Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada é o seguinte, ontem foram lançados os desafios da semana 7. E junto com os desafios da semana 7, também foi desbloqueada aí a skin, né, secreta dessa temporada 6, tá? A skin dos desafios grupo de caça. Muita gente já pegou essa skin ontem mesmo, né, o pessoal que está, digamos que afiado aí nos desafios. E manos, uma parada que eu achei bem, bem interessante, é que ontem pela manhã, um pouco antes dos desafios serem lançados, e para quem não percebeu ontem, os desafios sofreram uma hora de atraso. Eles sempre chegam às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, ontem chegaram às 11 horas. Eu não sei se foi planejado, foi um atraso mesmo da Epic Games, mas para quem conseguiu acompanhar ontem de manhã, meio que teve um mini evento, tipo super mini evento, nada demais também, aí no jogo, né? Se você ficava olhando para o céu ali do mapa, em certo local, você iria conseguir escutar um barulho de avião. E é o mesmo som de avião que eu falei alguns dias atrás em um vídeo, que eu pensei, né, que fosse um veículo que chegaria no jogo. Que era a ideia de todo mundo, basicamente, né? Foi encontrado nos arquivos o som de avião, que você pensa, ah, vai vir um veículo, né? Mas não foi bem assim, manos. Esse som foi colocado nos arquivos para ser colocado no game ontem de manhã. Por que isso? Porque logo depois apareceu um paraquedas lá na fábrica de descargas, né? Um paraquedas, para quem não percebeu ainda, está pendurado lá em cima de uma fábrica, lá na fábrica de descargas, tá? E exatamente o paraquedas da skin secreta da semana 7, tá? A skin secreta dessa temporada 6, melhor dizendo. Que é a skin do Ain, né? Que é esse robôzão aí. E olhem só, manos, o paraquedas tem o símbolo ali, exatamente idêntico ao símbolo que esse robôzão tem ali perto do ombro. Enfim, manos, então realmente, digamos que esse robô chegou no mapa. E o que me chamou muita atenção é que, olhem só, o evento, né, da borboleta lá e tudo mais, que foi no domingo, ocorreu um pouquinho antes aí desse robôzão chegar no mapa, tá ligado? Foi logo antes aí do lançamento, digamos assim, dessa skin secreta dessa temporada. Eu acho que foi tudo planejado pela Epic Games. Eles fizeram o evento um pouco antes do robô chegar no jogo. Eu tô com um pressentimento muito positivo de que essa skin secreta faça parte da história do jogo. Porque na quinta temporada eu tive uma decepção, digamos, né, com essa história do jogo, já que o Ragnarok e também o Algos não tiveram nada a ver com a história do jogo. Tipo, eles nem apareceram, digamos assim, na linha histórica. E agora essa skin do Ain parece que está tendo alguma relação, né, com a história do jogo. Porque é muita coincidência mesmo o evento ocorrer no domingo e logo quinta-feira, né, tipo quatro dias depois, ele aparecer no mapa, né. E muita gente tá teorizando várias coisas bem interessantes. Eu li muitas teorias que eu achei super, super daoras. Eu não vou falar aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito longo e eu tenho outros assuntos nesse vídeo aqui também. Eu acho mais interessante, né, fazer um vídeo separado falando dessas teorias que eu achei muito interessante. E eu falei em um vídeo logo depois, né, do evento que teve no domingo, que qual o destino que o jogo iria tomar, né, a história do jogo. Porque o cubo ficou uma temporada inteira no mapa pra acontecer esse evento aí e o cubo sumiu, tá ligado? O cubo simplesmente sumiu e tudo que está relacionado com ele provavelmente vai sumir temporada que vem. Tipo, que nem no caso, as áreas corrompidas. E os portais também estão desde a quinta temporada. E agora eles estão em um número bem menor, né, espalhados pelo mapa. Então eu pensei que a história do jogo iria continuar a partir daqueles móveis flutuando, né. Que estavam flutuando aqui alguns dias atrás no jogo. Mas, pelo jeito, era só, digamos que, decoração, vou dizer assim, né, de Halloween, tá. Pelo que eu sei, não tem mais móveis flutuando no mapa. Eu não encontrei, muita gente tá falando que não tem também. Então realmente era uma parada, digamos que, sazonal do Halloween, tá. Mas, né, veio essa coisa do robô, essa skin do robô, na verdade. Agora, ontem, né, na semana 7. E, pelo jeito, ele vai ter uma parte bem importante na história do jogo. Porque não iria aparecer um paraquedas do nada ali na fábrica de descargas, né. Que é um local realmente bem esquecido, digamos assim, pelo jogo, né. Ninguém cai mais em fábrica de descargas. E a Epic Games foi bem estratégica, né, em colocar esse paraquedas ali. Pro pessoal meio que recordar, né, desse local. E é bem possível que aquele barulho de avião que rolou ontem de manhã, né, foi dessa skin chegando no mapa. Ele veio de avião, sei lá, se o avião caiu ou ele veio de propósito. Enfim, o que a gente sabe é que a skin do robôzão chegou no mapa do jogo, né. Quando eu digo no mapa, é, digamos que entrou na história, né, do Fortnite Battle Royale. Na linha histórica do game. Como foi no caso o visitante, veio com o meteoro. E agora o robôzão aí, né, eu vou chamar de robôzão, ele chegou com o avião. Pra falar a verdade, eu tô bem animado com essa temporada. A temporada passada, pra mim, em quesito aí de história do jogo, foi a pior, na minha opinião. Quer dizer, né, a primeira e a segunda temporada não tiveram nada a ver também. Porque não tinha história dentro do jogo. Aí na quarta temporada, na terceira, na verdade, começou a vir o meteoro. Aí na quarta, o visitante e tudo mais. Aí na quinta temporada deu aquela meio que parada, assim, na história do jogo. Foi meio lento, não tinha muitas coisas a ver, né. Demorou pra aparecer o cubo, tipo, só na semana 7 da temporada passada que as histórias começaram a aparecer. E nessa temporada foi desde a primeira semana, tá ligado? Realmente, essa temporada tá muito boa nesse quesito da história do jogo. Rolou o evento do cubo, que foi sensacional. E agora, pelo jeito, está pra começar uma nova linha histórica do jogo. Mas, como eu disse, tem muitas teorias que eu achei muito interessantes. Até mesmo relacionando o visitante com essa skin do robôzão aí, mano. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, né, mais além, aí falando dessas teorias que eu achei realmente muito, muito boas. Então, manos, não deixe de comentar a sua teoria aí embaixo, não, que você acredita que vai acontecer com a história do jogo a partir de agora, com essa skin, né, que chegou, a skin secreta dessa temporada 6. E, bom, trocando um pouco de assunto, manos, falando agora da skin da Ghoul Trooper. Muita gente veio me pedir a respeito da skin da Zumbizinha Verde, né, que foi lançada no Halloween do ano passado e que até agora não voltou no jogo. A skin do Esqueletão voltou, né, que foi uma skin também lançada no ano passado. Ela voltou no Halloween em outubro desse ano. A Foice também voltou. E só falta a Zumbizinha Verde, manos. Foram os três itens lançados no Halloween do ano passado e dois deles já voltaram ao jogo nesse ano. Mas falta a Ghoul Trooper. E muita gente me pergunta, ah, ela vai voltar? Porque já passou o Halloween e ela não voltou até agora na loja do jogo. O que, pra falar a verdade, eu acho muito, muito estranho. Eu acho que seria muita sacanagem da Epic Games colocar de volta no jogo a skin do Esqueletão e a Foice e não colocar a Ghoul Trooper, tá ligado? Porque o pessoal, pensa assim, você tá lá jogando Fortnite no Halloween de 2017, que foi no começo do jogo. Aí apareceu três itens na loja, né, três novos itens. A Foice, o Esqueletão e a Ghoul Trooper. Você vai lá e compra o Esqueleto e a Foice, né, pensando que serão itens raros. Aí no ano seguinte eles voltam à loja, beleza. Aí você pensa, bom, se eles voltaram, tem que voltar também a Ghoul Trooper, né? E ela não voltar, tipo, é meio que uma exclusividade da Epic Games fazer isso, tá ligado? Colocar somente essa skin como rara no jogo. Se não é pra colocar ela, não coloca nenhuma. Não coloca a Foice e não coloca o Esqueleto. Eu acho que seria sacanagem eles colocarem só algumas e outras não. Mas pra dar uma esperança nessa galera aí que quer comprar a Ghoul Trooper ainda nesse mês, tem uma teoria que eu achei bem interessante, que ela irá retornar no dia 11 de novembro, daqui dois dias, né, no domingo. Qual é essa teoria? É o seguinte, manos. Três skins demoraram muito tempo para retornar à loja de itens do jogo. Que são essas skins? A skin da Cavaleira Huber, pra quem lembra, ela ficou muitos meses sem aparecer no jogo. Ela retornou à loja no dia 5 de julho, mas depois de um tempo, ela voltou à loja no dia 8 de agosto desse ano, 8 do 8. Dequarem bem esses números. Lá nos Estados Unidos, eles fazem a leitura primeiro do mês e depois do dia, mas mesmo assim não altera o significado. Fica mês agosto, mês 8, né, e dia 8 de agosto, 8 do 8, tá? Fiquem atentos a esses dois números. Outra skin que demorou muito tempo para retornar à loja foi a Power Short, né, que se não me engano é a Corde Forte. Aquela skin da Roqueira, né, ela também ficou muitos meses sem aparecer na loja até ela retornar no dia 9 de setembro. Ou seja, 9 do 9, né, 9 do 9, 8 do 8, e por último a skin do Esqueletão, né, o Caveirão que o pessoal chama. Ele apareceu, né, no Halloween do ano passado e ele retornou somente em outubro desse ano. Em qual dia, manos? É isso aí. No dia 10 de outubro, 10 do 10. Ou seja, três skins que demoraram muito tempo para retornar ao jogo, retornaram exatamente no mesmo dia do mês, digamos assim, tá ligado? A Cavaleira Ruba, 8 do 8, a Roqueira, 9 do 9, e o Esqueletão, 10 do 10. Então muita gente pensa aí que a Gull Trooper, né, a zumbizinha, irá retornar no dia 11 do 11, tá, desse mês. Se ela não aparecer no dia 11 do 11, porque, na minha opinião, essa é a última esperança que o pessoal tem, né, de ver a Gull Trooper de volta à loja, eu estou realmente depositando minhas esperanças no dia 11 do 11, tá? Porque já passou 10 dias aí do Halloween, né, então já está passando essa época do Halloween e ela ainda não voltou. Então dia 11 do 11, digamos que é essa a última esperança da galera da zumbizinha retornar à loja do jogo nesse ano. Mas se ela não voltar, eu vou ficar realmente bem triste da Epic Games fazer essa exclusividade dessa skin aí. Na minha opinião, então, eles poderiam ter feito os 3 itens do Halloween do ano passado exclusivos, né? Mas tudo bem, né? Enfim, mano, deixa aí sua opinião nos comentários se você acha que a skin da Gull Trooper irá retornar na loja no dia 11 do 11, porque essa teoria faz um pouco de sentido. Claro que não é nada demais, né, tipo, nossa, essa teoria está muito certa e ela vai retornar no dia 11 do 11. Não, não é bem assim, não. É só uma teoria, né, mas pode ser que nada realmente aconteça, que ela não volte na loja no domingo. Mas mesmo assim, deixe sua opinião nos comentários se você está bem esperançoso que ela retorne ao jogo. E não esqueça também de comentar a sua opinião a respeito da história do jogo, né? Qual a sua teoria a respeito da skin secreta dessa temporada com relação ao evento do Cubo, né? E qual você acha que vai ser o destino do jogo a partir de agora? E talvez já vai se desenhando a história do jogo nessa semana até o começo, né, da temporada 7, quem sabe? Enfim, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. E mande esse vídeo para o seu amigo também para ele ficar sabendo aí dessas novidades, para ele comentar a teoria dele e também para lembrar que hoje, dia 9, né, às 22 horas no horário de Brasília, serão lançadas as skins de futebol americano. Lembrando que todas elas são da raridade épica, né? Cada uma irá custar 1.500 V-Bucks e você terá a chance de escolher 32 times diferentes, né, para customizar a sua camisa e a numeração de 0 a 99 também. E mande esse vídeo para o seu amigo também que está muito afim de comprar a Goal Trooper para ele ficar sabendo que ainda tem uma esperança, né, que ela retorne daqui a dois dias na loja do jogo. Enfim, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, tchau, tchau.